A participação de hoje vem de Mandirituba, Paraná. E quem nos escreve é o Fernando Senger. Ele está preocupado com um cavalo castrado de 5 anos, que segundo ele tem um sangue muito quente. Não tolera de forma alguma esporas ou uma correção mais áspera. Ele tende a disparar, a empinar. O interessante é que ele diz aqui que quando fala de forma áspera, o cavalo obedece. Para responder a pergunta do Fernando, procuramos o treinador Jango Salgado, que no momento estava prestando uma assessoria a genetes do freio de ouro. Então, o que pode estar acontecendo com o cavalo do Fernando? Normalmente o cavalo que é mais ligeiro, mais sensível, de sangue quente, que eles comentam, quanto mais agressivo você for com espora, com relho, a tendência é só piorar. Então, normalmente, quando eu pego um cavalo que tem esse tipo de temperamento, muitas vezes eu vou usar uma embocadura mais suave, às vezes até trabalhar ele sem espora, para ele perder o receio da minha perna, para depois, com o tempo, eu começar a colocar mais pressão. Porque, pelo que ele está falando, todas essas reações que esse cavalo está tendo podem ser fruto de ter sido exigido exageradamente antes do momento certo. E tem muito sentido tudo isso que fala, porque na mensagem ele diz que o cavalo responde da melhor forma a voz de comando. Exatamente, quer dizer, não que eu ache que ele tem que resolver na voz, mas já é uma indicação que se ele está usando um outro tipo de comando, que não é a espora nem o relho, e tem melhor resposta, o cavalo está dando uma dica para ele, vai mais devagar comigo que provavelmente eu vou tentar te entender melhor. Obrigado. Obrigado.